Quantos estão prontos pra marchar diante do rei? Quantos querem o nome de Deus aqui? Eu quero o nome de Deus, o nome de Deus, o nome de Deus Eu me preparo, eu te fico pra marchar E o caminho de Deus, eu reconheço a glória Eu confio em ti, vai Quantos querem o nome de Deus? Só que eu viverei, eu conquistarei Um novo tempo, uma nova história Vem estar bem, viverei o meu melhor Um novo tempo, a magnitude da promessa Que eu me vim pra ver Eu quero o novo tempo Você tá bem, viverei o meu melhor Eu quero o novo tempo Eu me preparo Eu me preparo Eu me preparo Eu te fico Eu te fico Eu te fico Eu te fico E eu voualer Você tá bem Eu me preparo É o Senhor Eu te fico Eu te fico É verdade A história Vem pra mim Virei o meu melhor Novo tempo A plenitude A profecia Ele me prometeu Novo tempo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL